Eu fiz muito mal em ter vindo aqui mesmo, porque você é muito parecido com o Paco, mas só fisicamente, porque por dentro você é o contrário dele. Então se manda. Vai, para de me perseguir e me esquece, falou? Você pode ter certeza que eu tô indo embora. Se nunca depender de mim, eu nunca mais olho pra sua cara. Tá atrapalhando alguma coisa? Não. A letra já tava de sair. É, eu já tô indo. É porque que não terminou de falar o que você começou? Em presença, você tá te constrangendo? Mas você acha que eu vim aqui dar em cima do seu namorado? Ah, você veio aqui fazer o quê? Boa, deixa ela aí. Não, deixa ela me responder. O que é que você veio fazer aqui? Eu não sei. Mas eu sei. Você veio dar em cima dele, sim, porque ele é parecido com o seu namorado. Você se toca, toma vergonha nessa sua cara. Para de dar em cima de uma pessoa que você nem conhece. Olha, não tem nada a ver com o seu namorado. Não tem nada a ver com você. Eu sei, você tem toda a razão. Esse seu namorado aí não tem nada a ver com o papo. Não tem nada a ver comigo. Eu vou repetir pra você a mesma coisa que eu disse pra ele antes de você entrar. Pode ficar descansada. Porque é o que depender de mim e vocês nunca mais vão me ver. Agora eu quero ouvir suas explicações. Você está dizendo na minha cara que eu sou um homem cruel? Está sendo. O senhor está cometendo uma crueldade inominável. Uma perversidade. Eu estou querendo salvar o Raí. Não. O senhor está querendo pegar o Raí pro senhor. O senhor está querendo ser dono do Raí. O senhor está querendo ter poder sobre o Raí. Com a desculpa de que a mãe dele é uma incapaz. É uma desclassificada. Não tem moral, não tem compostura, é uma ladra. Não é nada disso. A preta é uma moça boa, digna, reta. Eu sei que lá no fundo do seu coração o senhor tem dúvidas de que ela tenha feito alguma coisa errada. Da mesma forma que o senhor deveria saber há muito tempo que a Bárbara não presta. Eu não acredito que o senhor esteja tão equivocado como parece estar. O senhor negou à preta o benefício da dúvida. Embarcou na primeira chance de condená-la. E por quê? Porque queria o filho dela. Porque queria ficar com o Raí pro senhor. Germana, eu sempre respeitei muito a sua presença nessa casa e admirei até. Mas agora eu sou obrigado a lhe dizer. Nesta casa, você não passa de uma empregada. Está claro? Eu não me esqueço um minuto sequer todos esses anos em que trabalho aqui. Mas eu não vou deixar de ser humana porque sou sua empregada. Não vou deixar de ser lúcida porque o senhor é meu patrão. Não vou perder o meu senso de justiça porque o senhor me paga um salário por mês. Eu também não vou admitir. Se o senhor não admite que eu diga o que penso e sinto, o senhor pode me demitir. Eu não vou me fingir de imbecil porque o senhor é meu patrão. Com licença, eu tenho muito o que fazer. Felipe, você tem visto o Afonso? Não. Mas por que, Raí? Eu não sei. Sei lá, parece que eu estou com pena dele. Acho que ele está triste lá, sozinho. Você esqueceu que eu me demiti, Raí? Você também brigou com ele? Briguei, Raí. Briguei sim. Quer dizer, na verdade, eu tive que brigar com ele. Eu entendo, eu também tive que brigar, né? Pô, não queria não, sabe? Eu até gosto dele. Mas ele xingou a minha mãe, chamou ela de ladra. Não tem nada a ver, né, Felipe? É. Tive que ficar do lado da minha mãe. Você fez muito bem, Raí. Agiu como um homem de verdade.